Bom dia aí galera, tô aqui na casa da Lia, meu amorzinho. Para com essa viadade. Que merda, hein? Agora são seis e meia. Gente, tô dando cedo aí, né? Vai fazer uma viagem bem da hora. Não sei se é viagem, quanto tempo? É duas horas, amigo. Que viagem é essa, velho? Vamos no Beto Carreiro One. Que merda. Só que aqui em Curitiba tá chovendo, galera. Olha, ó. Nossa, só não sei como vai estar o tempo lá, mano. Chove sem parar aquela chuva de merda que alaga a porra toda. Mas sei lá, né? Qualquer coisa vira um parque aquático, né? Pra quem não sabe o que é o Beto Carreiro One. Pra quem não sabe, que tipo de pessoa não sabe o que é. Não sei. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Não vou nem falar. Tamo zinho, galera. Você vai com essa touquinha, mano? Não, só no caso. De mulher gata. Olha aí a galera que vai levar a nós aí, mano. Olha aí, mano. Ai, se acha que Deus quiser, vamos fazer o sinal da cruz, né? É, mano. Pra abençoar a nós. E aceita, Jesus. Você já aceitou? Aceita de novo, entre dentro do carro e dirijo. E coloca a sonzeira pra nós. E aí, galera. Tamo passando aqui nos Estados Unidos agora. Tão quase chegando o Beto Carreiro, hein, mano? Chegamos aqui, galera. Na Disneylândia. Só que não. Né, amorzinho? Chegamos? Chegamos. Tira essa touca. Já chegou. Mas eu vou andar com ela? Tá frio pra caralho, mano? Com medo de molhar a chapinha. Ah, sim. Então... Por quê? Tá feia a touca? Tá uma porra. Não. É. Realmente. Tira esse cheque, tá feio. Não. E aí, galera. Chegamos aqui no parque. Aqui, meu irmão. Ó as ideias. Que daora, mano. Olha que legal. Olha ali. Que daora, né? Lá de fora. Olha, olha. É demais. Filmar tem que falar que é daora. Fora das câmeras e fala outra coisa. Muito daora. Se for pra começar aqui. Se não, daí nós vai outro canto, né? Não pode lembrar de nada. Ai, eu tô como se eu quisesse lembrar de eles. Eu tava trazendo ele aqui hoje. Eu tava com ele hoje. Não tava com você, caralho. Não, mas não vai trazer ele. Porque ele já veio. Eu que não vim. Aí, vamos lá na banheira? Vamos lá na banheira? Vamos lá na banheira? Vamos. Pelo amor de Deus, Jorge. Vai, vai. Mulher na frente. É só meio perdido atrás. Ih! A linda brava, mano. Eu falei pra ela que ia ser especial hoje. Só que ela já veio com o ex dela aqui, mano. Não pode ficar falando, né? Não, mano. Vai ficar brava, mano. É, né? Vai estragar hoje aí, ó. Mas eu fico nervoso, meu irmão. Então vamos direto. Eu quebro esse parque inteiro aqui, rapaz. Nossa senhora. Ninguém tá vendo sua rola aqui, não? Ele mostrou uma coisa muito mais gay. Olha pra minha cara como eu tô nervoso. Deu. Olha o tamanho dessa aranha aqui, mano. Olha, vai pegar você e corre. Abaixa, abaixa, tá? Cai, abaixa. As duas. As duas baixas aí, né? Nossa. Tamanhão da aranha. Que aranha peluda, mano. Olha. Ó, vem aí em cima também. Aranha, arranha. Aranha, arranha. Aranha, arranha. Nossa, quanta aranha aqui. Nossa. Quanta graça. As meninas estão rindo. E teve tanta graça assim. Eu sou o Bernadette Paul. Eu queria ir ali, mas eu só gosto de original. Como aqui? Isso aqui não é original. É pirata. Ó. 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 Mas eu tô cheio de graça, né? Nossa, que bosta. Meu Deus do céu, mano. Cheio de graça. Aposenta? Aposenta, vida. Uma semana depois. Uma semana depois. Uma semana depois. Uma semana depois. É muita. Uma diversão aí. Você é doido, velho? Vai tirar comigo também? Pode ser? Não. Ai, que romântico. Eu sim, né? Já era, meu irmão. Que da hora esse cavalinho, mano. Esse cavalinho. Ó, nós tá na que parte aqui, amor? Parte do Faroeste. É? É. Agora a gente vai lá na Montanha Azul. Legal. Vamos fazer um casamento, amor? Vamos fazer um casamento? Vamos. Aqui, ó, na igreja. É, amor. Está na minha cabeça. Eita. Dabulim, você aceita a Everson Zoe como sua legítima esposa? Hmm. Não. Quê? Como assim não? Everson Zoe, você aceita o Dabulim como sua legítima esposa? Não sei. Vamos para a lua de mel logo Fecha a igreja aí Na igreja não, tá louco? Na igreja não pode, é pecado, né? É pecado Vamos embora, vamos embora Espera aí, gente Eu esqueci as medidas de solteiro Nossa Volta aqui, padre O padre não vai te ajudar É, não vai te ajudar Gente, vamos aqui na fila da montanha-russa É a menor, né, amor? É, tem a minha área Tem a outra que é menor Mas essa aqui é uma das... E ele tira alguma, né, tá? Beleza Não vou tirar agora, meu cabelo é feio Última vez foi no Hopi Hari, né? Tá doente, amor? Nossa, tá bem A parte mais feia aqui é meu cabelo O pessoal vai gritar mais por causa do meu cabelo É agora, é agora, é agora Tá doente, amor? É eu? É eu? É eu? Acabou? Nossa, mas já, amor? Acabou? O cara mandou tirar o boné, pra vocês que os carrinhos iam sair fora do trio? Acabou! Não foi tão assim, o boné nem ia sair. O vento vindo de frente, batendo na aba, sai sempre. É mesmo, isso é uma piadinha. Fora com essa porra aí, meu irmão! Pera aí. Olha a minha cara, vocês colocam Photoshop? Não. Não dá pra mudar nada ali, né? Então eu nem vou levar, velho. Tem que vender pra alguém espantar a mosca na casa. Papai, mesmo, o seu trouxe a câmera pra não pegar essas fotos, mesmo? É verdade. Foi fraquinho, né, Marcia? Esse é fraquinho, mas o outro é legal. A outra é fartão. Como será que é? É, da quarentena! Nossa, como será que é isso? Vai cair! Ai, am caviar! Ai, queerenme! Porque a gente não tem que abandonar! Não tem mais pra nós muito dia! Tá bom! Transcrição e Legendas Pedro Negri